O baiano Robson Conceição entrou no boxe muito cedo e aprendeu a lutar na vida. O peso leve brasileiro participou dos Jogos de Pequim-Londres, mas não foi bem. Determinado a mudar sua história olímpica, Robson treinou forte para os Jogos Rio 2016. Um a um, os adversários foram caindo e Robson Conceição conquistou a medalha de ouro. NBR! Somos todos Brasil! Tchau!